Me levanta e assim crescer, punhos cerrados, olhos fechados Eu levanto a mão pro alto e grito vem comigo que é do pão de pesadão Pesadão, pesadão, pesadão Me levanta e assim crescer, punhos cerrados, olhos fechados Eu levanto a mão pro alto e grito, vem comigo, que é do bom de pesadão Sou pesadão, pesadão, não Me levanta, e assim crescer, cunhos cerrados, olhos fechados Eu levanto a mão pro alto e grito, vem comigo, que é do bom de pesadão Oh, 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 oh So, guess I don't